Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje o nosso programa é especial e temos um convidado especialismo, todos vocês o admiram justamente pela sua vida de santidade, pela contribuição à vida da igreja e à sociedade aqui no Pará, Dom Vicente Zico. Nós vamos aproveitar que estamos nesse período tão especial para a vida da igreja, onde teremos o novo Papa, nessa próxima terça-feira começa o conclave, 115 casas de AIS que representam os cinco continentes, são de 51 países, vão escolher o sucessor do Papa Bento XVI. O que isso representa para a vida da igreja hoje? Como a igreja deve viver? Quais são os principais desafios que a igreja hoje tem pela frente? Como continuar vivendo o Evangelho, colocando em prática o Evangelho, numa sociedade que muitas vezes mostra outros valores? Nós queremos aproveitar esse momento, por isso que Dom Vicente está aqui para a nossa alegria. Bem-vindo, Dom Vicente. Muito obrigado. Uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. Aqui estou realmente para responder ao que você apresentar como motivo do nosso encontro. Então, nós tivemos, Dom Vicente, há pouco tempo, a renúncia do Papa Bento XVI, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que representou, quer dizer, depois de 600 anos que a igreja não fazia uma experiência como essa, um Papa renuncia, né? Nós teremos um novo Papa com um Papa em vida. Como o senhor viveu essa experiência? Eu tive a primeira reação interior, foi de admiração e estranheza também, que ninguém esperava isto. E sabia na história que há 600 anos tinha havido uma renúncia de Papa. Mas, por outro lado, eu vi um gesto que somente pode encantar o mundo inteiro, porque é um desprendimento, é uma confissão de uma humildade muito grande, porque ele estava fazendo um grande pontificado, mas, na sua humildade, viu a sua saúde, as forças físicas de que ele estava já perdendo e achou, diante de Deus, e ele confessou depois de muita oração, depois de muita reflexão, achou, diante de Deus, que devia apresentar à igreja a sua renúncia. Eu vi nesse gesto dele, primeiramente, um ato de humildade muito grande. Em segundo lugar, como a CNBB se pronunciou, um ato de grandeza. Eu chamaria um ato de nobreza do coração dele. Aquela nobreza da fé. Porque ele estaria dizendo, de certo modo, em outras palavras, isso, A igreja não depende de um. A igreja não depende de mim. E, assim como eu estou à frente, na história da igreja, vem sempre o outro que é escolhido, que é eleito. Pois bem, eu renuncio por causa desses motivos que eu apresentei. E a igreja terá condições de escolher o outro. E eu adorei, por exemplo, como diz o povo, a maneira como ele se expressou. Eu, no amor à igreja, ele ia dedicar, consagrar a sua vida, agora para frente, a oração, rezar pela igreja. Portanto, ele ia, iria e vai acompanhar a igreja com as suas orações. E, é claro, com o que ele deixou de tesouro da sua doutrina, dos seus ensinamentos, Tão bonitos, e basta lembrar, essas catequeses sobre o ônibus da fé. Maravilha, dá gosto de ler, e substanciosas, muito ricas. Eu creio que o que ele fez, a igreja agora vai manifestar por outro. Porque a igreja continua. Pedro continua com a assistência do Espírito Santo, E com a palavra muito clara de nosso Senhor. Tu és Pedro, e esta pedra é sobre ti, portanto, é que eu edificarei a minha igreja. E assim, eu creio que é uma confiança muito grande, E ao mesmo tempo, o merecimento dele para a igreja, Que pode tomar, assim, uma caminhada sob a conduta, Sob a guia de um novo Papa, a idade mais novo que ele, etc. Eu vejo uma graça de Deus, e tenho para mim, Eduardo, Que isto se falou, a igreja, nós todos o admiramos, E o admirávamos antes, e agora mais ainda, Isto deve ter falado muito a sociedade no mundo inteiro. É o mundo, porque hoje é o poder. E quem sobe, não quer descer nunca. E ele dá este exemplo, vamos dizer, um desprendimento total. Eu acho a coisa mais bonita que podia a igreja sentir nos últimos tempos. Até se falar, é novidade, o que vai mudar? Olha, a novidade, o encanto de uma novidade é este, Ver um Papa desta forma. Desta forma. Inclusive, pesquisas recentes lá, depois desse ato dele, Os próprios romanos, os próprios italianos, Aqueles mais perto lá, admiração, Quer dizer, o conhecimento e admiração, o respeito, Pelo Papa BN16, cresceu muito. Aproximou mais da vida, até das pessoas distantes da igreja, Mas esse ato de humildade, esse ato corajoso também, Aproximou mais ainda da sociedade e das pessoas. Sem dúvida. Eu tenho esta convicção. O mundo viu uma atitude que falou. Falou eloquentemente. É um testemunho. E se alguém pensava, Ah, o Bento, o cardeal Ratzinger, Ele é o durão, ele é o da inteligência, É o da doutrina. Olha, ele é realmente o da doutrina, Muito seguro, Mas ele é um homem que falou eloquentemente Pela sua pessoa, E vai deixar para a igreja um testemunho Que vai falar constantemente. Se a gente lembrava o de 600 anos antes, Agora o mundo, que é outro, Que é outro, com os meios de comunicação. Vai analisando, vai vendo a beleza, A grandeza, a nobreza de um gesto, Como ele tomou. Inclusive, o senhor poderia dizer alguma coisa Desse legado dele, né? Porque quando ele foi eleito, Tinha 78 anos, Parecia que fosse um pontificado de transição Pela idade e tudo isso, Ele ficou quase oito anos com essa experiência, Deu uma grande contribuição para a vida da igreja, Pela transparência, pelas coisas. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho Os principais legados, né? Que foram tão ricos, mas... O primeiro legado que eu vejo, De Bento XVI, É a surpresa agradabilíssima Com que ele se dirigiu logo A igreja toda, o mundo inteiro E de uma forma a mais bonita Que podia acontecer. Muita gente pensava, Agora chegou o Papa, Colocar as coisas na linha, né? E ver a primeira encíclica, Deus é amor. E se alguém pensasse Que, bom, a primeira Afinal, captar a sua benevolência, Vamos dizer assim, né? É para o povo o aceitar melhor. Mas depois, vamos ver, Ele vai entrar na linha De mais dureza, Mais rígida. E a segunda encíclica, Pé salve, É o que nos salva a esperança. E uma encíclica, Que é pequena, Mas primorosa, Dá gosto de ler, A encíclica sobre a esperança. Esperança. E assim foi, E a terceira, Também, A terceira, Já tem umas linhas, Mas a beleza, É caritas in veritate. A caridade, Sempre a primeira encíclica, Teve a segunda parte, A caridade é a prática do amor. E a terceira encíclica dele, Caritas in veritate. Caritas, O bom, A bondade, A caridade, Não foge da verdade, não. Então, A terceira encíclica é maior, E é também uma beleza de encíclica. E assim, Cartas apostólicas, Exortações apostólicas, Eu considero, Em primeiro lugar, Os documentos que vão falar dele, E por meio dele, Vão falar sempre a nossa igreja. Depois, Eu vi também, Que é um legado que nos leva, Eu li, Eu considero assim, É uma pessoa livre. Por exemplo, Quando eu pensei, Ele vai seguir muito João Paulo II, Que é os dois amissíssimos, E João Paulo II, Tinha por ele a maior admiração, E o carinho, Tanto que não aceitou a renúncia dele, Quando ele pediu, Não, não, Você vai ficar comigo. Então, Eu noto o seguinte, Mas ele é livre. Livre, Eu notei um gesto, Eu diria, Simples, Mas, A gente pensa que o Papa, Depois de João Paulo II, É sempre, Qualquer país, Ajoelhava, Beijava o chão, Bonito, O gesto de João Paulo II, É menos 16, Não, É livre, Não teve isso não. Foi saudando as pessoas, E pronto, É outro estilo. E em várias coisas, Ele demonstra, Que tem um estilo pessoal dele. E no João Paulo II, Que encantou e cativou o mundo inteiro, E com razão, Era cheio de gestos bonitos, E as crianças, Aos jovens, Aos jovens, Falava, Realmente, Adminicia palmas, E recebia palmas mesmo. Ele não. Tem até um modo de cumprimentar, Um pouco assim, Tímido, né? Mostra, É livre, É uma pessoa que é ele. Por que que tem, Copiar o outro, Né? Embora, Ele admire, Admire o João Paulo II, Acho que, Mais do que todos nós até, E até, Assim me consta, Em ouvir falar, Que a beatificação de João Paulo II, Apenas cinco anos passados da morte, João Paulo II, Ele mesmo, Que fosse trabalhado isso mais, Perfeitamente possível, E o mais breve possível. Que ele queria, Realmente, Dar ao mundo, O testemunho, Do quanto ele, Pessoalmente, Admirava, E eu diria, Estimava imensamente, O Papa João Paulo II, E hoje, O bem-aventurado João Paulo II. O senhor viveu, Dom Vicente, A experiência de igreja, De vários papas, Desde a tua infância, Juventude, E uma coisa que impressiona, Na vida da igreja, É a sua vitalidade, A sua renovação. O Papa Bento XVI, Inclusive, Usou várias vezes a expressão, A igreja é viva. Eu queria que o senhor comentasse, Um pouquinho sobre isso. Já que o senhor, Conviveu com a igreja, Tendo à frente, Não sei, O Papa Pio XII, O João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Como é que o senhor, Faz essa caminhada, Da vida da igreja? Vejo como, De uma maneira visível, Deus, O Espírito Santo, Guiando a igreja, Dando-nos, Personalidades, As mais, Bem escolhidas por ele. E de fato, Como eu disse, Você disse, Conheci, Não pessoalmente, Mas conheci, Lendo muito, Pio XII. Eu fui, Desde seminarista, Pio XII para frente. E para nós todos, Era motivo de, Admiração, E, Alegria de ter um Papa, Como era Pio XII. Era, Aquele pastor, Que Deus, Deus, Enriqueceu, Com dons especiais, De inteligência, E governou a igreja, Admirávelmente. Tanto assim, Que, Ele faleceu, Em 1957, E, O mundo inteiro, Na igreja entre nós, A gente vai com simplicidade, Pensando assim, Quem vai ficar, No lugar de Pio XII? Aí, O Espírito Santo, Que, Certamente, Deus sorriu também. Então, Veio para a surpresa, De todo mundo, Que ninguém esperava, O cardeal Roncalli, Pegou o nome, De João XXIII, Primeiramente, Surpresa, Ele ser o Papa. Segundo lugar, Ele escolheu o nome, Ele foi professor, De história da igreja, Escolheu o João, João XXIII, E, Vamos ver na história, Olha, Muita sabedoria, E, Então, E não podia esperar, O que que ele vai fazer? Olha, Deve estar, Ele está canhado, A canhado de substituir, Pio XII, Pois foi o profeta, Da igreja, O maior de todos, Até agora, Né, Em quatro anos, Fez o Conselho Vaticano II, Fez, Começou o Conselho Vaticano II, Com surpresa geral, Idealizando e promulgando, A ideia dele, De realizar um concílio comênico, E foi, Que nós sabemos, O grande, Hoje, Bem-aventurado, João XXIII, Né, E, A gente tem a devoção a este homem, Admiração e devoção, Depois de João XXIII, Eu digo a você, Com muita simplicidade, É dos papas, Talvez o que eu mais admiro, E venero, É Paulo VI, Eu leio Paulo VI, Admirando, O que ele escreve, E venerando, A sua pessoa, Porque eu tenho comigo, Até os diários, De retiros, Que ele fazia, As meditações, Que ele fazia, Testemunhos, De profunda humildade, De grande amor, A igreja, De doação total, Ao mesmo tempo, É, É sempre quase, Escrupuloso, Quase, Delicado de consciência, Uma coisa admirável, E, Eu me lembro de uma meditação, Eu adoro a maneira de falar, Meditação, Uma de uma meditações, Foi sobre Jesus Cristo, Linda, No fim, Ele termina assim, Convicção, Somos todos, Alunos de primeiro grau, Na escola do Cristo vivo, É uma pessoa assim, Eu admirava muito, E sei, Dos sofrimentos, Que ele padeceu, Por ocasião, Das crises, Após o concílio, E ele dirigiu, Todo o concílio, Porque o João, 23, Abriu, E ele faleceu, Logo depois do concílio, Da abertura, Da primeira sessão, E ele foi eleito, E, De conduziu, Nós vamos fazer uma pequena pausa, O senhor continua, Essa etapa, Essa vida da igreja, No próximo bloco, Ok? Nós vamos para o nosso apoio cultural, E retornar logo em seguida, Com essa aula, Da história da igreja, Aqui também, Com Dom Vicente Zico, Eu espero você, Estamos de volta, Com o Diálogo Aberto Especial, Hoje falando, Sobre a igreja hoje, E o conclave, Que nós estamos vivendo, Essa semana, Certamente até o final, Dessa semana, Nós teremos, Um novo Papa, Então é um momento importante, Para a igreja, Em todo o mundo, E estamos recebendo aqui, Dom Vicente Zico, Ele está nos falando, No final do primeiro bloco, Ele estava contando um pouquinho, Essas características, Dos últimos papas, Do século XX, Pio XII, João XXIII, Ele estava falando, Um pouco de Paulo VI, Dom Vicente, É, Eu, Do Paulo VI, Eu já passaria, Logo para o outro, João Paulo I, Eu diria, Eu não sei, Se estou me enganando nisto, Mas eu diria, Que João Paulo I, Foi preparado, Para ser Papa, Pelo Espírito Santo, Que já falou, Alguma coisa, Primeiro, Eu lembro, Todo mundo, Recorda muito bem, Que em Veneza, Ele era, Patriarca de Veneza, Quase cardeal de lá, E Paulo VI, Quase profeticamente, Numa apresentação ao povo, Tirou a própria estola de Papa, E depositou, A estola, No cardeal, Cardeal, Albino Luciani, Né? Qualquer coisa, Ele conta depois, Aquela história, O Papa, Diante de todo mundo, Tirar a própria estola, E passar para ele, A estola é papal, E ele diz, Uma vez lá, Que ficou vermelhinho, Com aquilo até, E depois, Ainda, Consta, É uma história, Que contam, Que, Ele foi, Como cardeal, Foi a Fátima, Fátima, A Coimbra, Foi visitar o Carmelo, E esteve com Lúcia, E que, A Lúcia, Vidente de Nossa Senhora, Teria dito, A ele, Que se preparasse, Que ele seria Papa, Um dia, Seria Papa, Mas por pouco tempo, Né? Por pouco tempo, Quer dizer, Que anunciava, Que era, Que foi, Os 33 dias, De Papa, O Papa do Sorriso, Né? É, Ele nunca falou disso, É claro, Mas esta, Palavra de Lúcia, É um sinal também, Acredite, Quem quiser, É claro, Eu acredito, Muito bem, Que Lúcia, Podia ter na conversa, De dar entre ele, Ou falado alguma coisa, Nesse sentido, Enfim, É um homem de Deus, Aquele, E tanto é um homem de Deus, Que com 33 dias, De Papa, Eu sei, Que a causa, De beatificação dele, Já está em Roma, Em Roma, Portanto, Já é, Alguém venerável, Mesmo, Pela própria igreja, O servo de Deus, Que nós falamos, Depois dele, Então, Veio o prodigioso, O grande, Que é inesquecível mesmo, Papa João Paulo II, Inesquecível pela surpresa, De ser um polonês, Que ninguém estava esperando no momento, Depois, Inesquecível pelo, Pelo que ele foi, Homem santo, Como ele era, Homem de uma oração, Era visível, O homem de oração, E, Edificante mesmo, Para a gente, Depois, Pelos documentos, Pelas viagens, Pelo conhecimento, Que ele teve do mundo, E, Ou como Papa, Ou que deu ao mundo, Possibilidade de conhecê-lo, Né, E, E, Realmente, Ele encantou, E cativou, O mundo inteiro, Com a sua, Maneira de ser Papa, Né, Realmente, Um homem extraordinário mesmo, E, Eu acredito, Que até o fim, Os três, Ou quatro anos últimos, Dele, Foram, O sinal, Da santidade dele, Engraçado, Porque fez muito, Eu tenho de São Vicente, Uma, Uma, Uma orientação, Para a igreja, E a congregação, É o seguinte, Nós servimos, E com amor, A igreja, E a Deus, Na ação, Porque ele é o homem da ação, São Vicente, E na inação, Isso é muito interessante, Porque no dia, Em que sentimos, Que não podemos nada, Talvez seja um momento, De provação, Para ver, Que podemos servir a igreja, Quem sabe, Mais com o testemunho, Da maneira, Como a gente vai, Para a inação, Do que até, Pela irradiação, De uma ação, Assim, Humana, Que é pessoal, Né, Então, Eu considero, Que o João Paulo II, Fez o que fez, E foi o que foi, E a igreja, Nunca o esquecerá, Foi o grande, Papa, Até falam que, Se pensou, Que chamaram, João Paulo Magno, Até pensou-se nisso, O grande, O grande, E depois, É o nosso, Bento XVI, Que usou uma expressão bonita, Depois do grande, Papa, João Paulo II, Um servo e humilde, Da vinha do senhor, Né, É, Servidor da vinha do senhor, Servidor da vinha do senhor, É realmente, Eu o admiro muito, Primeiro, Eu me permito aqui dizer o seguinte, Que eu tive, A honra, A glória, A alegria, De ter, Participado com ele, De uma comissão, Antes de ser Papa, A comissão, É, Comissão pontifícia, Para a América Latina, Sei que, Me falaram lá em Roma, Que o Papa, Escolheu, Nomeou para a comissão, Porque ele falou, Eu quero, Um bispo da Amazônia, Me nomearam, Para a comissão, E mal sabia eu, Que ia trabalhar numa comissão, Tendo o cardeal Hatzinger, Membro da comissão também, Cinco anos, Trabalhei, Portanto, Vendo-o constantemente na reunião, Porque ele ficava, Não à minha frente, Mas um pouco, Mais afastado da minha frente, Mas perfeito, Mas que, Ele me escutou algumas vezes, Na comissão, Falando, E eu o via sempre, Tem essa glória, E depois, Como Papa, Claro que como todo mundo, Fala, Olha, Não esperar, Porque a idade dele, 78, Depois, É aquela fama, É o duro da doutrina, Etc. Não pensava, Mas veio, Foi a surpresa, Me agradou imensamente, Porque, Eu conheci, Podem pensar, Que é um durão, Ele é de uma maneira, De falar, De responder as perguntas, Sejam, Eu diria assim, As perguntas, Mais indiscretas, Que houver, Ele responde, Uma serenidade, De uma perfeição, Aliás, É um livro, De um diálogo, É um jornalista alemão, É realmente extraordinário, E ele fala, Não precisa nem corrigir, Porque, Sai o pensamento dele, De uma perfeição admirável, Então, Admiro, E agradeço a Deus, Pelo Papa, Que nós, Tivemos, Até esses dias, Esses dias, E agora, Estamos vivendo um novo momento, A igreja espera um novo Papa, Certamente, Nos próximos dias, Nós teremos um novo Papa, Qual o perfil, O que é que, Com os desafios da igreja hoje, O senhor, Com a experiência de igreja, Que o senhor tem, Que perfil o senhor daria, Desse novo Papa? É difícil, Mas uma coisa, Me chamou a atenção, Numa, Porque Dom Cláudio Hummes, Que é o diálogo, Dom Cláudio Hummes, Veio aqui, Já, Várias vezes a Belém, Para o Sírio, Etc, E na conversa, Conversa de, De refeição, A conversa com o Dom Cláudio, É muito agradável, E falávamos disto, E o futuro, E ele, O pensamento dele, Olha, O sucessor, Do futuro, De, Bento XVI, Eu o vejo assim, Bento XVI, O homem da doutrina, O homem da segurança, O homem de falar, De uma maneira tal, Vale a pena, É a igreja falando, Então, É o mestre, No falar, E o Papa próximo, Eu considero que, É capaz, Diz Dom Cláudio, É capaz de ser, O pastor, Que vai aproveitar, Da doutrina, Da doutrina, Daquela, Beleza de verdade, Doutrina, De segurança, E de Bento XVI, Vai ser, Um pastor, Mais comunicativo, Vai aproveitar, Riquezas, E vai ser, O pastor, De que a igreja precisa, Para o tempo de hoje, Achei, Eu gostei, Da imagem dele, Uma imagem bonita, Bonita assim, Olha, Essa aí, É um pensamento, E eu conheço muito, Na Roma, Sabe como é que é, E da minha parte, Eu penso, Primeiramente, Pode ser isto, E a igreja, No momento, Precisa de fato, De alguém, Que esteja muito dentro, E claro que estará, E como o Bento XVI estava, Dos problemas, Angustiantes do mundo de hoje, De rejeição, Eu sou muito preocupado, E vejo a responsabilidade minha, Até de tudo que eu falo, Preparado o melhor, O melhor possível, Porque não apresentado, Ou bem, Ou apresentado mal, Superficialmente, O mundo tem razão, O mundo de hoje, Ah, Tem coisa mais séria do que isto, Né? Então, Rejeita, Hoje é uma rejeição, Além de rejeição, Eu conheço um livrinho do Cardial Hatzinger, A Fé e o Futuro, Um livrinho pequeno, Que ele fez, Com conferências de Cardial ainda, E isto é verdade, Mesmo que ele fala, O mundo hoje, Está num progresso vertiginoso, Admirável, E não podemos nem imaginar, O que vem ainda para o futuro, Ora, Por outro lado, Seria, A maior ilusão, Do homem, Pensar que está atingindo perfeição, Porque está progredindo, Que ele se humilhe, Porque ele vai longe, Mas ele é incapaz, De resolver problemas aqui, Do hoje, Do relacionamento humano, O mundo não resolve, De paz, Não resolve, O mundo é incapaz, De saúde, De educação, Saúde, Até as doenças mais simples mesmo, Mas o mundo que tem remédio para tudo, E perfeição, Técnica, Mas é incapaz, Médicos podem estudar aí, Muitas vezes, Bom, Isso aí, Vamos esperar um pouco, Para ver, Não, Não sabe, Então, O futuro é de progresso, Mas se for, O progresso, A norma dirigente do homem, Será a maior ilusão do homem, Porque ele vai ver, Que ele ficará um homem, Humilhado, Diante das coisas mais corriqueiras, Mais simples, Quer dizer, O homem, A sociedade cresceu, Cresce, Em todos esses desenvolvimentos técnicos, Mas na espiritualidade, Não, 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 É mais, Existe essa dicotomia, Vamos dizer, Eu falo assim, Geraldo, É claro, Não é, No campo de relacionamento com Deus, De espiritualidade, Da verdade, Dessa, De algo que, De fato, Preenche a vida do homem, Não é, Isso está muito pobre mesmo, Embora, Tenhamos a dizer também, Que isso não, Ele não fala disso, Então, Não me lembro que se fala disso, Que a igreja dos nossos tempos, A igreja tem muita riqueza espiritual, Olha, Não somente os papos, Como falamos, Mas quanto, Quanta riqueza pastoral, Quanto de bispos, Quanta riqueza espiritual, De santos, Mártires continuam, E a beatificação dos últimos, Mártires recentes, Santos recentes, Eu conheço já, Pelo menos alguns, João Paulo II mesmo, Tereza 13, Conheço pessoalmente, O Oscar Romero, Conheço, Conversei muito com ele, Quer dizer que, Santos de hoje, Eu creio que a igreja tem muito, De que, Se orgulhar, De se alegrar, Porque tem riquezas, Mas por outro lado, Não podemos, É apoiarmos, Nesta riqueza, Que é de fato, O progresso, É admirável, É encantador, É agora, Não, Mas não é isto, Que preenche, A vida do homem, O coração do homem, Interessante, A gente tem visto, Com essa questão, Da, Da, Renúncia do Papa, E depois, Com a proximidade de conclave, Os meios de comunicação, Que, Que exploram bastante, Essa notícia, E nem sempre, São notícias, Assim, Muito confiáveis, Cria muito conflito, Queria que o senhor comentasse, Ao mesmo tempo, Que existe, Essa, A importância, Coloca em evidência, A importância da igreja, Porque, Basta pensar, Esses dias, O, 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 Assessor de comunicação, Lá do Vaticano, O padre Federico Lombardi, Dizia que, Que estão, Que estão escritos, Mais de 5 mil, Jornalistas, De todo mundo, Depois, Mais de 100, TVs, De várias partes do mundo, Quer dizer, É uma notícia, Que chama atenção, Como é que o senhor vê, Essa cobertura, Mas ao mesmo tempo, Esses ataques, Muitas vezes, Que a igreja sofre, Nos dias atuais? Eu vejo, E começo, Pelo positivo mesmo, O mundo, Olhou, E viu, Acompanhou, E, De uma maneira, Muito positiva, O que aconteceu, Da renúncia, Do santo padre, E da esperança, Com relação, Ao novo papa, Isso, Temos que reconhecer, O mundo, Viu, E os meios, De comunicação, Falaram, Muita coisa, Muito boa, Sobre a igreja, Sobre, Até as preocupações, Então, Muito boa, Com relação ao papa, Com relação, O mundo, Olhou positivamente, Mas, Por outro lado, Sempre, Meio de comunicação, Particularmente, Televisão, Rádio, Jornal, Geralmente, Andam pelo lado sensacional, O sensacional, É o que existe, De negativo, De fato, Sensacional, Então, A igreja, Sofreu muito, Ultimamente, Desconhecimento, Preciso de ninguém, Foram, O grande sofrimento, De vento 16, O problema, Dos presbíteros, No mundo, Dos padres, Portanto, O problema, De uma vida cristã, O problema, De doutrina, Teológica, E nisto, Ele não tinha, Acanhamento, De dizer, Não, Os problemas, Relacionados, Com doutrina, Sei que, Até órgãos, Que não, Gostam, Dele mesmo, Sei, Oh, A igreja, Não precisa deles, Não, Não, Mas, Eles falam, Porque eles tem que falar, Querem falar, Mas, Então, Há problemas, Problemas doutrinais, Sim, Problemas que existem, Aí, De aceitação, E, Então, Teórios, Afoitos demais, Às vezes, E, Parece que o desejo, De, Mostrar, Com relação à igreja, É mais a, Dificuldade, De aceitar, Uma igreja, Como está andando, Eu me lembro, De um congresso, Em que, Um doutor, Desses, Falou, E, Depois, Alguém, Sendo assim, Ai, Aquilo é acabar com a igreja, Quer dizer, Que no pensamento, Desse doutor, Teólogo, Deve ser outra, Deve ser outra, Deve ser ele, Esse teólogo, Né, No pensamento dele, É o que ele pensa, E, E, Há teólogos importantes, Aliás, É um que eu admiro muito, E foi o, O introdutor, De um Bento XVI, Na Universidade Católica, De Turingen, Né, É, É um grande teólogo, Hans King, Mas o livro dele, Dos 50 anos de sacerdócio, Eu comecei a ler, Fui até o meio, Mas do meio para frente, Lá vem a história, Da igreja, Devia ser outra, Sá, E, Claro que eu fechei o livro, Eu não leio, Falou contra a minha mãe, Eu não leio, Contra a minha igreja, Eu fechei, Nem sei, Os três livros, Sá, Joguei fora, Não me interessa. O senhor vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos, Né, Com essas palavras de sabedoria que eu tenho certeza que você está acompanhando muito bem, De Dom Vicente Zico. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, Hoje conversando com Dom Vicente Zico, Sobre a igreja hoje, E o conclave que, Nessa terça-feira, Se inicia para a eleição do novo papo. No final do segundo bloco, A gente estava falando um pouquinho, Da cobertura, Que os meios de comunicação dá, A contribuição, Né, Porque mostrou, Basta a gente pensar como foi o último dia, Aquele 28 de fevereiro, Né, O Papa saindo do Vaticano, Pegando o helicóptero, Sobrevoando Roma, Depois chegando em Castelganduco, Sendo bem recebido pela comunidade local. São imagens que permanecem, São momentos bonitos, Não é Dom Vicente? Foi maravilhoso. Eu achei aquele quadro muito bonito. E eu acredito, Emocionante para o Papa mesmo. Sobrevoando a cidade de Roma, Depois em Castelganduco, A recepção carinhosa, Emocionante e emocionada, Do povo para com ele. Eu tenho para mim, Que aquilo falou muito ao coração dele. Legal. Dom Vicente, Então, agora existe, Nesse período de pré-conclave, A gente vê muita especulação, Já que a gente está falando dos meios de comunicação, Então, muita especulação, Se fala muito, De um grupo, De outro, Dos italianos, Dos europeus, Dos extra-europeus. Como é que o senhor vê? O senhor acredita que existe possibilidade Do Papa vir de um país, Como a América Latina, Como a África, Como a Ásia? Como é que o senhor, Quais são as suas perspectivas em relação a isso? Como é que o senhor pensa esse momento? O que eu penso é que possibilidades existem e muitas, Porque basta ser cardeal para estar ali papável. E depois eu vejo que a surpresa pode sempre acontecer. É o Espírito Santo que conduz a igreja, É assim como ele nos deu, Assim surpreendentemente, Um bem-aventurado de João XXIII, E também um bem-aventurado de João Paulo II, Pode ele querer também provar o mundo, Como é que vai receber. E pode ser o que ele realmente queria. Então, eu vou na esperança, na confiança e na fé. Porque o Espírito Santo conduz a igreja, E se conduz a igreja como nós acreditamos firmemente, Ele tem agora, e para nós, nós temos, Um momento especial na vida da igreja. É ter um Papa, um novo Papa. Aí, nossa oração ao Espírito Santo, Nossa confiança e nossa fé no Espírito Santo, Que ele nos dará, se nós merecermos, de fato, O Papa necessário para os tempos de hoje. E vamos rezar muito nesse sentido, aliás. E depois, agora, na base da curiosidade, Claro, a gente vai pensando em muitos. Alguns são conhecidos, E a gente lá, mesmo entre nós bispos, A gente conversa, mas sempre conversa de recreio, Como se diz, né? Tem o Dom João Braz de Avis, por exemplo, Que deu uma entrevista, ele dizia bem assim, Alguém perguntava, o senhor é papável? Alguma coisa, ele dizia assim, Sou no meio de 115, eu também sou papável, né? É verdade. E hoje ele está num posto importante, né? Um posto importante, que é a congregação, Que ele está regiando, Da vida consagrada, religiosa, né? Importante. E sei pessoalmente, Que ele tem feito um belo trabalho. Isso eu sei. Depois, eu conheço também, Já que do Brasil, O Dom Adilo, Que estão falando muito de Dom Adilo, Que, para mim, seria um papo muito bom, Mas, que eu estou conhecendo, Mas tudo é conversa de recreio, como se diz, né? Porque assim, quem está nos acompanhando, Também sabe, escuta esses nomes, E o senhor conhece profundamente. Eu vejo nele o seguinte, A capacidade que ele tem mesmo, Intelectual e pastoral. Depois, de organizativa também. Ele foi, oito anos, É o secretário-geral da CNBB, E de valor. E não é fácil, A CNBB, né? De 400 bispos, não. Conduziu, verdadeiramente. Depois, muito novo, Já, de cardeal, lá em São Paulo. E uma arquidiocese, que nós sabemos, Da grandeza de uma arquidiocese no mundo. Então, é um homem de valor, sem dúvida. E falou muito dele. Agora, a gente, assim, De nomes falados, né? Depois, eu sei que Dom Alberto fala também de outros nomes, Que ele conhece pessoalmente, E considera de grande valor. Mas, falam do, Aqui é da cultura, Aqui é da... Ravazi. Ravazi, fala muito, Que é um homem de muito valor. Fala também, Que daquela, Dos bispos, Que também é muito valor, Meu canadense, O responsável da congregação dos bispos, né? Mark Ollet. Não, então, é o outro que eu estou falando. Sim. Agora, eu estou... São vários nomes, né? O Kellet. É o Kellet, né? É. E esse aí, também falam muito dele. E dizem que tem muito valor também. E agora, também falaram do africano, Falam muito também da Nigéria. Eu não conheço. Do de Milão, também falam muito, né? Do de Milão. Falam muito do de Milão também, De escola, né? Que eu conheço pessoalmente até. E assisti lá, no Rio de Janeiro, O curso que ele deu para os bispos, Eu participei. Então, Nomes assim que falam, Mas, Quem sabe? Espírito Santo... Muitas vezes tem uma expressão que eu usei assim, Quem entra a Papa sai cardeal, né? Tem uma expressão que... Pode ser assim também, né? O certo é que eu vou na minha oração, E na minha fé, Caminhando, E, bem que melhor, Assistindo, Acompanhando, O conclave, E espero que realmente o Espírito Santo Nos dará aquele Que nos convém, de fato, Para os tempos novos, Para os tempos novos que vivemos. Eu tenho a glória, Também a alegria, De ter estado na Praça de São Pedro, No dia em que o Papa João Paulo II foi eleito, né? Eu vi lá a fumacinha branca, né? Que, aliás, é interessante dele, Começou a sair uma fumaça preta. Aí, vinha a praça toda assim, Oh, praça preta. E, logo depois, Transformou-se em branca? Foi branca. Aí, foi o aplauso. Depois chegou O João Paulo II Para cumprimentar e abençoar o povo. É também um momento simpático, Aquela fumaça, né? Que, apesar de todos os meios de comunicação, Toda a modernidade, É uma fumaça que Atrae a atenção de todo mundo. É um símbolo qualquer Que fala ao mundo, né? Então, eu vejo assim, viu, Eduardo? Vejo que, como o povo está falando, Também vejo a simpatia por esse e por aquele. Por exemplo, o João Avias também, Foi muito bom e eu conheço pouco, Porque só conheço através da índia, Encontro que a gente teve. Então, ele esteve aqui, Na reunião de Belém, De alguns bispos, né? Muito simpático, muito bom, De muito valor, Um homem de Deus. Olha, Eu deixei, mas é o Espírito Santo mesmo. Isso, Essa aqui é uma coisa bonita, Como o senhor dizia, Na vida da igreja, Esses últimos papos mostram o acompanhamento, Quer dizer, Que a igreja não é apenas uma organização humana, né? Mas é muito mais. E, certamente, Na vida da igreja, Essa renovação contínua, Que apesar das crises, Das dificuldades, Das situações, Ela se renova e sempre mostra ao mundo, Uma capacidade nova, De se regenerar, Vamos dizer. É, sem dúvida. O Espírito Santo, Ele tem a missão mesmo, Como o próprio Conselho Vaticano II, Na Luma e Gêncio, Descreve, De maneira sublime, O Espírito Santo, Ele inspira, Primeiramente. Ele que vai sugerir, Depois, O Espírito Santo, Ele anima a igreja. É ele que rejuvenesce constantemente a igreja, Renova-a constantemente. É ele que enriquece com os seus dons a igreja. É ele que embeleza a igreja com os seus frutos. E, afinal, É a igreja que está aí, Mas tem uma alma. A alma que leva a igreja a pensar, A querer, A agir, De acordo com os planos do próprio Deus. Deus, como que era a sua igreja. A nós cabe, É, Estarmos no plano de Deus, E humilharmos-nos, Porque às vezes somos os, Que prejudicam o andamento do plano de Deus. Com os nossos pecados, Com as nossas falhas, Com os nossos julgamentos, Afinal, Em vez de contribuirmos para a igreja, Tranquilamente se deixar conduzir pelo Espírito Santo, Nós travamos com os nossos pecados, Nossas falhas. Ora, Eu acredito que o Espírito Santo está aí, Para inspirar, Para sugerir, Para animar, Para enriquecer, Para embelezar, Para rejuvenescer a igreja, De fato, Nós precisamos, E a igreja aliás é sempre jovem, O São Paulo que fala mesmo, Que nosso Senhor, Amou a igreja, Entregou-se por ela, De São Paulo, Na Carta dos Reférgios, Querendo que ela se apresentasse a ele, A ele, Jesus, Se apresentasse gloriosa, Santa, Imaculada, Sem mancha, E sem ruga, O sem ruga, Deixou para o fim, Para dizer assim, E a igreja nunca ficará velha, Nunca ficará velha, Não. Como viver, Já que o senhor está falando, Dessa expectativa, Para o novo Papa, Esse momento da igreja, Que é um momento histórico também, Para todo mundo, Como os católicos, Os cristãos, As pessoas de fé, Devem viver esse momento, Porque ao mesmo tempo em que, Aparecem também muitas notícias, Muitas especulações, Essas, Vários tipos de denúncia, Como viver esse momento, Importante, Para a igreja, Esse momento, Onde todo o povo de Deus, Está pensando, No novo Papa. Eu começo, Eduardo, Dizendo, Na fé e na esperança. Primeira coisa, Ver, O encaminhamento, E a eleição, Na fé e na esperança. Em segundo lugar, Eu diria, Ao mundo católico, A todos aqueles que, Nós somos católicos, Termos, Eu diria negativo assim, Temos cuidado com, O sensacionalismo, De, Análises, Agora, Análise, Então tem, Isto, Julga desta forma, Julga da outra forma, E vai ser isto, Ele está por isto, É por isto que foi eleito, Ele é assim, E por isto que o outro, Não foi eleito, Então, Eu acho que, Nós devemos, Precaver, Ter cuidado, De não embarcar, Nessas análises, Apressadas, Eu acho, Uma coisa, Muito arriscada, Uma coisa, Tão séria, Que é a igreja de Deus, Né, E o Papa, Que é, O guia da igreja, É Pedro, Na igreja, Escolhida explicitamente, Por nosso senhor, Para governar, A sua igreja, Então, Qualquer análise, Apressada, Primeiro, Imprudente, Segundo, Pode ser errada, Totalmente, Pode ser totalmente errada, Então, Não embarcarmos, Em análises, Apressadas, Como dizer, Já tirando, Conclusões, E já, Avaliando, Julgando, Como é que vai ser o Papa, Eu acho que não, Tenho cuidado nisso, Segundo lugar, O terceiro lugar, É isso, Esse lado negativo, Eu diria, Mas, Positivo, Vamos, É procurar, Agora, É saber, O trabalho que ele fez, Por que ele mereceu confiança, E vamos ler, Ler o que vai ser, O que vai ser escrito sobre ele, Até, A vida dele, O perfil dele, O perfil dele, Que tem na imprensa também, Então, Lermos isto, Vamos conhecendo, E aí, Temos inteligência bastante, Para afastar, O que é, Julgamento, Errado, Porque apressado, E, Ingenuo, Ofensivo até, A igreja, Não, Cuidado, Depois, Na fé, Na esperança, Agora, Vamos conhecer, Aquele que o Espírito Santo, Sugeriu, Para, Quem sabe, Nos alegrarmos, E, Como eu disse antes, Cooperarmos, Com, Nosso trabalho, De, Pessoal, Santificação, Para que mereçamos, As bênçãos de Deus, Poxa, Maravilha, Dom Vicente, Foi uma alegria, A gente, Tê-lo aqui, Entre nós, Para explicar, Tenho certeza, Que todo, Todo o nosso telespectador, Todo o mundo que acompanha, A TV Nazaré, É sempre uma alegria, Quando o senhor aparece, Não é, A gente, Diz que é, O anjo da guarda, Da arquidiocese de Belém, Dom Alberto, Usa muito essa expressão, Deixa uma palavra final, Que o senhor, Possa se dirigir, A todos aqueles, Que nos acompanham, Meu irmão, Minha irmã, Uno-me espiritualmente, A você, Na fé, E na esperança, Acredito, Creio firmemente, Que a igreja, É santa, É una, É católica, É apostólica, Apesar das crises, E das provações, Por que passa, Mas eu creio, De acordo com, O que eu sei, O ato de fé, A profissão de fé, Daquela conferência, Da latino-americana, De que eu participei, Cremos, E amamos, A igreja, Em que acreditamos, Espero que, Portanto, Você não somente, Viva na fé, A eleição, Do futuro Papa, Mas, Viva na esperança, E viva no amor, Profundo, Sincero, Amor verdadeiro, A igreja de Deus, Ela é, O corpo de Cristo, É prolongamento dele, Ela é, Nossa mãe, Nossa mãe, Animada, E a alma de nossa mãe, Chama-se, Espírito Santo, Que é a alma da igreja, A igreja vai pensar, Vai sentir, Vai agir, Vai idealizar, Vai realizar, Muita coisa, Porque tem uma alma, Chama-se, Espírito Santo, Nela, Portanto, Eu espero, Que você, Como eu, Nós, Alimentemos, A fé, A esperança, E o amor, A esta igreja, Que é Jesus Cristo, Continuado entre nós, Muito obrigado, Dom Vicente, Com alegria, Novamente, Tê-lo aqui, A você que nos acompanhou, Obrigado pela audiência, Pela preferência, A gente se encontra, No próximo programa, Até lá, Tchau,